O que é isso? O que é isso? Códigos de autorização capturados! Invadindo! Perdendo-a! Com segurança assim, por que me preocupo? Tomando-o! Oh! Captura-o! Não, dá-mo-ar! Estão nos dominando! Ao ataque! Morde-o! Batei! Eu batei a defestade! Eu batei a defestade! Perdemos pros botzinhos! Ah, meu Deus! Não dá mais não! Acabou! Eu tô morrendo de chate de macheiro! Cadê o Dan falando lá no... Peraí, vocês não estão me ouvindo? Cadê o Dan falando? 10.245 quilos... Ah, meu Deus! Tão me ouvindo? Muita skill! Muita skill! Ele morreu pra mim! Ele morreu pra mim com o aniquilador! Isso é uma bomba bosta! Meu Deus! Caralho! O bicho gritando... Parece um alienígena! Ah, acho que ele me matou! Não! Aí o Dan e... Ele nem viu no que ele tava atirando, velho! Meu Deus! Moral, velho! Esse purificamento é um alcance muito absurdo! A gente viu que é um alcance menor! É um alcance menor! É um alcance menor! Eu me matou a... Sabe aquele bug que tem? Eu notei agora que tipo... É com a faca balística que quando o Profit te deita com a Tempest, tá ligado? Aí você consegue atirar ainda um pouco antes de você deitar? Como? Uhum! Sabe quando... Sabe a Tempest Tard do Profit? Que ela te deita? Uhum! Aí tem um glitch com a faca balística e você continuar atirando, ela vai continuar atirando, mesmo que você esteja deitado! Quando o Marcelo voltar seu scan em Blackout, ele falou que ele só baixou pra jogar Blackout! Eu que tava aí! Eu que tava! Eu que tava! Eu contei se a Sai de Sunset era ou contra a Brandy Harry Canyon ou se a Sai de! Tá, por favor! Vai! Por favor de Deus, ninguém merece! Graças a Deus! Eu não vou quitar não! Você acabou de quitar! É, eu não vou quitar não! Mas... você acabou de quitar! Mas eu não vou quitar não! Ah ok, ok. Da... da list you! Falling, falling, falling to you! Da list to you! Ughhhhhhh!!! O que é isso? Agora eu não posso... Get over you! É o que tava! Do Kai do CiaSide pra outro? Que porra é essa? Ah, isso que é triste. Vai ter que ser isso aqui. Aproveita! 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 Por que? Vocês gostam de slums? Ai, eu não gosto de slums não. Eu acabei de ficar de 2 certinho. Quita! Quita! Esse break é ruim! Esse break é ruim não! A gente jogou... A gente jogou uma lá... Carregou! Carregou! Droga! DROGAS! Que droga! Você não conseguiu... Ai, nossa! Eu quitei! Você quitou? Pra mim, carregou! Alô? Tá com o alô preto! Tu tá no menor ou não? Chupa, Hugo! Seu fuchido! O cara gosta de ser Asside, Cacá. O cara gosta de ser Icebreaker, Cacá. O cara gosta de ser Icebreaker, Cacá. É, eu gosto de tudo. Eu não gosto de ser Asside. Ai, né? Bugou pra caralho! Eu gosto de ser Icebreaker. Eu gosto de ser Icebreaker. Foi no Icebreaker que eu peguei o Mega Barca. Agora é o Dan, o Leader! Ah, não. Thiago Zaku, graças a Deus. Thiago Zaku, mano. Se fosse o Dan, eu voltava impeachment, hein? Caralho! Se fosse um... Oh, oh, oh! Zera com o T-Pose! Minha Zera tá com o T-Pose, gente! O T-Pose não tá de zero? Tavia de zero! Daqui é um segundo pro Steel Master! Essa partida é 20 níveis, Pauca! Rebole, puta! Rebole! As a hair, as straight as a bear! A gente sai de um mapa ruim pro mapa bosta, pro mapa pior. Zaku, não, não, não! Pra ficar dramático, não! Pra ficar dramático! Icebreaker se quita, mas isso não! Porra, é assim, no Twilight é fogo. Mapa clarinho! Clarinho no gelinho, um friozinho gostoso. E afiando Twilight você fica. Há detalh się, Wám, omo可! Mas o mundo 60% jak albo wilde, omo campuses tadaszado! Like nią opnią, bardzo выс louco, idealnie ASSOUasaki. D��들이 Container a Dominarção. Wow, wow. Asegurem os objetivos. É, deixa. Ah, eu ia de Outrider, então. Eu até tenho que ir mal pra ela. Comprou a... Bucarina, né? Bucani... Meu Deus. Cocaína? Comprei a cocaína pra serve. Simplesmente melhorar de todos os campos. Ela joga de faquinha dupla. Caca... Caconsio. Morreu o Alfa. Morreu o Alfa. Que perigo ainda. 1 a 0, 1 a 0. Todas as localizações controladas. Simplesmente. Cheiradona? Tá, tá. Morreu, né? Sim. Mas foi um infarto. Isso que dá fumar por vários anos. Vamos. Bora, vamos. Oi? Olha o cara com a tag de ARG, velho. Que absurdo. Que clãzinho safado, velho. É que ele jogou lá o ARC. Ah, nossa. Aí foi foda, hein? Deveu admitir. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Ah, o cara tá de micro-MG. Micro-MG com o logo grave. O moleque é horrível. Ameaça neutral. Podido. Olha, podia... Eles podiam abrir esse teto, foda-se. Abra esse teto. Deixa a iluminação entrar, velho. Qual é o que os caras fazem? Firing Rage Night e não sabem fazer outro maploturno, velho. Será que não sabem fazer maploturno? Tomando, Charlie. Música Isso vai arruinar um dia de alguém. Música Olha a única música que eu sei do Gring daí, girando, tirando a voz, me conduz, dia verde, trouxa, gostei de me permitiu, depois eu tenho que adorar esses aí também, me permitiu, porra, eu morri pro argentino, mijo, enjojo de carajo, comecei a ter preconceito com argentino por causa do código, vale pra sufrer, preconceito não, conceito, ah, eu tenho preconceito com argentino desde, Ligando a inserção tática Por que, você falou alguma coisa que eu sou São Paulo? Ah, não, 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 mas é maneiro só no argentino Por que especificamente 2008 lá? Porque é que São Paulo eliminou o Boca Juniors da Copa Libertadores, a empresa em grande sentido Ah, mas eliminou isso, fica pôs com o adversário? Não, não é, porque tipo, os caras viraram assim e falaram assim, nossa o time é imbatível, eles do jogo foram lá e tomaram de 2 a 0 Tem certeza? Essa história tá meio mal contada, devo dizer, hein? Os caras do nada, nosso time é imbatível, por que que os caras favoriam isso? Não, é porque os caras estavam invictos na competição, aí foram lá pegaram o São Paulo na Argentina, tá ligado? São Paulo foi lá e toma, vagabunda! É tipo, por exemplo, a seleção da Inglaterra, a seleção da Inglaterra falou que a, a, o príncipezinho lá falou assim que tem quase certeza que a Inglaterra ia ser campeão do Eurocopo, falou que ele perdeu um petalha É moleque O Liverpool também, o Liverpool de Steven Gerard falou que o, o, nós não nos sentimos invencíveis, antes da final do Mundial contra São Paulo, se ela é perdeu Essa frase ficou marcada. O que? Não resolveu tão marcada que eu nem conheço. O que que disse que não foi essa? Todas as localizações asseguradas. Defenda suas posições. Eu passei por uma linha que divide em algum lugar em minha mente. O que você quer vir aqui? Perdendo o B. Que susto. Ah não, é que eu esqueci de tirar sua cara ultimit. É tão bom o ultimit que atira na parede. Ai eu me assusto toda hora o ultimit que atira na parede. Que susto está ultrader. Ultrader não. Será que? Localizações asseguradas. Mantenham a conduta. É quase nossa. Mantenham o foco e sigam o protocolo. Perdendo o Alpha. Intervalo. Nossa. O ultimo tiro de negócio. Nossa reputação é construída sobre a figura. Quer que ser né? O melhor player dos seus tempos. Ah eu achei que era minha que o cão foi mal. Não soubamадinha. Caralho. Cagando demais. Nem ter casa. Não� raceado de saca. Vai serELO. Um jogar de faca balística é muito bom. Por isso que eu puxei pro MP agora. Só Um instante. A segurando a Oi Saku A segurado Puxou mesmo a venda O inimigo tem C A vantagem é 9 É muito Pogger Saku Isso tá difícil? O que? Zero players Zero players na partida Alolou, você tá me ouvindo? Tá mano É porque de vez que eu falo Sei lá Com Deus Você contribuiu 1% Que sacanagem Porra Você tá com uma quebrada e não mata Que mal Não Oi, eu ganhei uma Dark Ops Obtenho 10 medalhas implacáveis Uma Dark Ops? É Eu ganhei o implacável o que? 20 A inserção tática está desativado Óbvio que eu vou invadir os pontos dos caras Será que eu não sei o doco Profit no chão Perdendo C Tome cuidado aí né Ah mano Meu Deus Ele enfia VMP no cu da sua mãe e fuzila velho Porra Não devia ter atacado esse chopper Asegurando C Ativando Barricada Ativando Barricada Perdendo Bravo Não devia mesmo ter atacado esse chopper Nossa é um Deus Simplesmente um Deus Thiago Zabor Eu vou correr Ele me fez na cozinha da sua mãe Fuzido Ele de arminha Quebradinha Ah mas foi caro Quebradinha 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 Moleque andando A gente precisa saber Como jogar o jogo Nuclear né O melhor player de todos os tempos Dois nucleares Simplesmente o melhor player de todos os tempos Não tem nem como Dois nucleares Pegou mesmo? Peguei Agora não é ali Mas eu peguei Não peguei Um me controlava Mas eu peguei Dois nucleares Tô bom aí Tô indo aí na conta Reforço tático disponível Tem sabendo que Foi sem dúvida Eu tô literalmente Ando Mato um Respondo os altos Ando Mato um Respondo os altos Ruim exterminado Sinalizador de inserção tática aliado desativado Não Caralho eu tô nuclear Não tem nem como Simplesmente o melhor player de todos os tempos Não Melhor Calma lá Foi metade Foi metade Foi metade Foi metade Metade de faca balística Metade de VMP Essa aqui vai garantir Eu tava com desumano Eu tava desumano Foi literalmente Primeiro hold eu peguei 15 E no outro eu peguei 15 Pelo amor de Deus O cara é desmerecendo Tem Não foi de faca balística Pronto Se fosse só a faca balística Mesmo que o mod operator É até mais aceitável Até mais aceitável É completamente aceitável Mas de verdade Foi metade Pegava o nuclear Só pra ter a canicard Trio da canicard Do bagulho explosivo Oh Dá pra fazer um trio de Brutais de nuclear Tipo O Vzombies usa a canicard Do Blastown O Hugo com a canicard Do nuclear E eu com a canicard Do nuclear out O Hugo com a canicard Ah Vai sair né A vitória está próxima Encerra e vamos para casa Booster O cara pulou a minha Ah mas porra É legal fazer trio com a canicard Eu gostava de fazer trio tipo No BO3 Quando eu era bem criança Tipo comecia no BO3 Eu gostava de fazer squad De canicard tipo Tipo Eu era o Ristofen Aí um amigo Tá ligado aquelas canicardas Do padrão Que é tipo Como é que fala Takeo Nicolai Notarco Acho que eu sei No BO3 Esse que é horrível Zero skill Zero skill Aí ele é 29 Aí eu matei esse último Aí eu morri O Crazy For you Now Blow All the Ashes Ah Não iniciei ainda não Já volto Tem que pegar doce Ah Já volto É sério Depende do mapa Também Se for um mapa meio merda Tipo CiaSide 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 Sem Zuge Em acendo E acendo twilight eu to imune a tudo Assassina em Colacável Obtenha dez medalhas em Colacável 20 vai se morrer Que bosta calicard Nossa, esse é a side, o mapa é meio merda, que tal? Dois nucleares, nossa. Então, não tinha dois nucleares, vocês vão ter que me suportar enquanto eu insuportava. Ah, quando eu peguei dois nucleares, eu fiquei assim, não, só um tá bom. Dois nucleares? Uhum. Eu acabei de morder o chocolate com a embalagem. Rumo ao trinuclear, Zurg? Legítimo, né, Dan? Não, foda-se, isso não é legítimo, não. Se eu pegar o terceiro, eu vou chamar de tri. Tipo o Palmeiras, o Palmeiras fala que tem mundial, mas porra, é 51, todo fodido. Como é que funciona esse desse? Como é que eu abro isso daqui? Como é que eu abro isso daqui? Tenho certeza que essa embalagem pega cheiro e vai fazer eu diminuir 5 anos de expectativa de vida. Ah, meu jogo ficou toda preta. Tá bem, graças a Deus, graças a Deus, caiu. Falei com o Davis Mulder raro ali, porra. É, derruba a minha sala aí só pra não ter esse mapa, por favor. Ah, agora carregou. Agora tá carregando. Mas eu acho que tá carregando. Ah, não! Ai, cê tá jogando, Zakuir. Só você entrou. Eu caí com aquelas que eu quero ainda. Perfeito, ai, jodelo. Ah, que aí, vai, puta. Só você entrou. Cadê? Já tava testando vocês. Olha isso, outra barra. Menos 10 anos de vida agora. Outra barra estranha. O que que é isso que tá comendo? Um chocolate, tablet de chocolate branco. Mas é que a embalagem, tipo... É uma embalagem plástico em volta, tá ligado? Tem que literalmente rasgar a embalagem pra poder abrir. E cê sabe que chocolate, né? Plástico e chocolate, não é? Qual é, puta? Nem vai quitar, voagabunda. Nossa, aí! Braga! Vai, puta, mostra. Olha essa que é linkar de raiva. Mostra o choquinho pro chefão. Pau, o que que tá linkar de cara de cara de cara de cara? Mano, eu tô muito pensando em pegar essa poste. Será que vale a pena? 35 reservas por um gesto. Que que cê acha? Não, mas é porque veio uma placa de arma melee lá, só que eu não uso a placa. Ah, eu também não usaria. Eu já tenho a faca balística. É, a faca balística é a melhor midi que tem. Acolha, a luz não quer atira? E ele é ridículo. Ó, o que que é muito ruim, meu Deus do céu. Olha, faz aqui. Menos sete anos e meio, porque eu só comi metade da embalagem. É o que essa porra que cê tá comendo? Qual o nome? É chocolate, é chocolate. Eu não sei, não tem marca. Esse é o pior. Aí, aqui tá o problema. Aí, aqui tá o problema. Ah, espectro, não. E foi o multifaca balística. Arrubaram o meu zero. Quem foi o corno? Seus contatos. Quem que foi o meu corno? Foi você? Não, foi o doce vendido. Doce vendido. O único deles, eu sei que ele é uma lena. Se a coisa do que é de faca balística, vem. Meio faca balística. Ah, aí eu não acredito. Aí eu duvido. Eu quero o clipe. 30 kills só de faca balística. E você, Thiaguinho? Você acredita que foi 100% faca balística? É ruim de aturar? Eu troquei no meio da partida. Eu tava desumando. Num round eu tava desumando. Aí eu troquei pra ver minha pena no outro round. É por isso como outro. Metro inimiga derrubada. Ah, o cara... Ele só tá de faca. Para os outros faca, cacá. O outro ali, o inimigo. O outro machado na mão. Eu errei o cara parado, velho. Ah, isso a gente sabe o que eu sei. Perdendo o bravo. Utilizando o sinalizador de inserção tático. Asegurando o Charlie. Matou os dois atláticos. Granado de luz ativada. Os peixinhos que foram. Isso aí é uma peça. Localizações asseguradas. Você ficou bem, você ficou bem. Perdendo a... Deus te vendido capturou o seu. O cara que roubou o meia zero. Atrasei. Meus mandos morreram. Os casas. Os dois casas, é. O Isaac... Vai, eu morro de perica. Todos os tiros. Perdendo o bravo. Matou? Tô, 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 tô... Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Inimigo capturou o bravo. Ai! Tem dois lindos, Zacur. Tomando o bravo. Nossa Senhora, eu errei todos os tiros. Comando, observe. Solicione o envio de helicóptero de franco atiradores. Não, 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 não. Zacur, explique, explique. Nossa! Vai! Strix! 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 Ai, o cara de Titan tá ali! Ah, não vai não! Tem um cara de faca também lá! Deve ser matar esse cara na faca! Bom, acho que não tem mais! Nem o cara da faca! Olha o cara da faca aí! Olha, acho que eu vou comprar essa placa só pra jogar de placa, mané! Ah, é maneiro a placa! Eu acho que ela foma! Mas eu acho que não tem mais! Ah, esse é o problema de jogar de arma belina no Black Ops 4! É, esse que é o problema, Dan! Mas eu acho que é maneiro a placa! Tipo, Dark Metal! Eu gostava muito daquele... Como é que é? Agora eu esqueci, velho! Eu não lembro qual que era! Acho que era saco de dinheiro quando eu não tinha faca balística! Lembra que tinha um sacão bolado lá que você usava pra matar os outros? É saco de dinheiro! É saco de dinheiro, é! Sacudo, é pra você matar todo mundo, entendeu? O cara tá de machado, velho! O cara da faca tá de machado! O inimigo tem alpha! O enemy mate é o verdadeiro mate mesmo! Porque ele destruiu essa merda de helicóptero! Hahahaha! Que mate deu! Ah, mano! Pô, na moral, helicóptero é muito coisa de Kotoko, mano! Mata um pouquinho mais do que deveria, eu diria! Mas nada demais! Nada demais! Pô, uma barra mais do que não razão! Perdendo o bravo! Meu Deus, Bruno! O Bruno ficou com... Bruno! 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 Impossível! Ele é a turmenta da... Daqui a pouco ele tá abrindo o VoIP aí pra falar da... Pra gente... Pra os cara colocar esse cara com vez eu ficar lendo! Zaku, tá em qual? Tá em qual? Mata, mata, mata! Tem um cara aí! Tem um cara aí na sua frente! Aí! Zaku! Por favor de Deus! Tem dois caras aqui! Matei um da faca! Tem outro! Matei! Foi mal! Tô roubando tudo! Vou roubar tudo aqui! Porque eu puxei o aniquilador! Roubei! Roubei! Ah! Caralho! Baixo furioso! Ah! Eu soltei o helicóptero! Ah! Foda-se! Solta agora! Que eu não tenho que soltar depois! Daqui a pouco acabou o round! Ah! Ah! Merdendo o B! Você tá curtindo muito o cara aí! Apareceu! Não sei se é você aí! Mas você tá meio fudido! Não! 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 Eu não sei nem da onde! Ah! Eu morri com... Granada! É quase nossa! Mano! Não! Ah! Nossa! Ele já era! Nossa! Minha demais! Tem que usar engenheiro velho! Intervalo! É! Então! Foda-se! Vou largar uma potência! Tem que colocar! Tem que colocar world card! Colocar três negócios! Foda-se! Mantém a pressão! Acabou isso! Foda-se! Tá! Vai se passa! Os caras tão falando! Os caras tão falando! Os caras tão falando! Ah! 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 Uiqom solicitando conexão com Vant! Asegurem o objetivo! Oh! Facadinha Gameplays no L2 é GOG! Tão falando de porra nenhuma! É isso que eles tão falando! O cara tudo é um gozo, que ai, ou não Esse cara ta passando mal para as facolas né O cara da facola de combate largou a facola de combate Ficou puto Ai eu ficaria Com razão Volta Sirenda Sirendinha da UAAA Olha que moleque ruim Olha que moleque ruim E como é que é canicais dos 20 implacáveis? Depois você me manda Depois eu boto ali Ah pode ser, pode ser É muito ruim Por que não é verde? Tem que ser uma explosão nuclear é verde Tipo é um gramado que o cara ta assim É da hora mas tem um assassino nuclear Eu achei que era mais também, só 10 implacáveis Cai dentro parceiro Cai dentro parceiro Mostra mais Eu vi isso ai O policial falou É Vamos usar a nota Vamos usar o cachorro Vamos usar o cachorro Vai matar todo mundo Vai matar todo mundo Vai Mas não né Qual é? Hackel Enemies Eles pegaram o pé do vantinho Muito obrigada Os inimigos tomaram o controle do seu vantinho Matou graças a doos Um helicóptero Aí Ela morreu A piada que ela morreu antes de um helicóptero. Antes de um helicóptero. Antes de um helicóptero. Pobre o Vant. Destrói o helicóptero mas não pegou o Vant. Ela pegou. Pegou contra o Vant? Põe um helicóptero de francotiradores no ar. Meu deus vai tomar no cú. Porra. Busceta. Que que houve? O cara não gosta de helicóptero de francotiradores Lógico velho. E logo a gente ficou à toa com essas porras que eu fiz com esse tipo de fudido. É só avisa quando você quiser que eu seguro, mas não sei o que eu peguei agora. Cara, que isso? Quem morreu? Ah tá, foi o helicóptero. O cara caiu morto na minha frente, velho. Esse cara deve estar triste. Sai do helicóptero duro e vai pro meu. Oh, o John Wick entrou! O John Wick, ele apetitou o Master, velho. Ele estava com faca, eu acho. Pegou a sua, pegou a sua. Ah, ele está de Addison Operator, na verdade. Ele é mais do que os deles que a gente quer. Ah, saco! Vamos, meu Deus! Eu tenho que saber atirar! Não, vai se fuder, vai se fuder! Na moral. Bichinha, bichinha, bichinha! É, não, você quer jogar um foda doente, 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 psicopata. Você quer pegar a jogada da partida, é só isso. É bonito que você está jogando sem Operator. Jogava sem Operator até agora, eu estou indo. Ontem, você começou a jogar sem Operator. Eu vi que é coisa de massa. Ah, entendi! Eu vi que é um foda doente que eu perdi agora. Eu estava cego, sei lá, uma contabilidade. Ai, Deus. Nossa, o que você está cego ainda? Top 10 skills, top 10 skills. Ah, vai tomar no curso, você joga de VMP. Ah, pelo menos os caras conseguem me atirar enquanto eu estou usando a VMP. Você não está jogando de VMP agora? Eu não estava jogando de VMP, não dá ideia. Não, não você, ele. Não, eu estava jogando de Pesquipa. Qual foi? Eu peguei isso uma vez em um pé dourado. Puts, mano, amanhã é F. F, F, vocês viram? Amanhã é o dia de comemorar, em trascos, o dia que o vocalista do Olympic Park se suicidou. Comemorar de ba... Graças a Deus, caralho. Vamos comemorar, comemorar, é o dia de comemorar, comemorar. Não é comemorar, é que eu não sei o nome do bagulho, tipo... É o que, é um dia especial? Aniversário. É um dia de luto, né? Aniversário de morte. Nossa, vocês estão muito arrombados, mano. Coisa, o maluco estava no caixão dele e ficando enchendo o saco do cara. Ah, o cara está dançando ali, Johnny Wick. Vai te fuder, Johnny Wick. Se joga de mod Pegator. É, deu, pelo amor de dança, tem direito de dança, não. Só tem direito de dança que não usa faca, balística ou mod Operator. Sem mani... Bora, peguei, minhas. Achei uma ideia. É, eu tenho ideia de jogar uma vez. É, eu tenho certeza que nunca pegou isso, né? Já virou a corilha, velho. Já virou a corilha? O que aconteceu? Ae. Esses gays... Esses gays é um afetivo... A gay roubeu só zero, Dan. Não sei o que. Valeu. Mas há um motivo atrás disso. Olha pra mim, Zurg. Aperta touchpad. Eu vi. Nossa, é uma gays atrás da outra, hein. Esse cara fica jogando de mod Operator É divertido, é divertido Divertido e balanceado Quem que usa faca sem mod Operator? Cacá, burro Papel Inimigo capturou Alpha Ah, mod Operator, vai se foder Vou puxar o MP Cadê o mod Operator? A cena Twilight não tem essa entrada no lateral Os caras atualizaram o mapa Pelo menos isso Terra, arrumar mapa Que eles fazem merda Opa, com licença amigo O que? Ah, linda sacada Pô, na moral Thiago é perseguido com mod Operator Até mod Operator de faca O cara é perseguido Só tem um Vant O que? O que? O que? O que eu não escutei? O que? Eu não escutei O que? O que? Eu não escutei? O que? feelu é level 177 Eu morri não, eu morri não, eu tô preocupando. O caramba é inimigo. Os inimigos sumiram? Alô? Caralho, eu dei uma volta no mapa. Caralho, tiro do cara... Beeldão Selvagem, o nome do cara. Beeldão Selvagem. Que? Com licença. Ah, eu escaneei quatro caras no meu negócio aqui. O inimigo capturou o bravo. Já pode ter um recall melhor que o Vzombizum. Já é, esse cara morreu. Que pena que o Vzombizum foi embora. Ô Thiago, Zaku. Ouvi dizer que o falecido Vzombizum andou xingando você, mano. Falou que você é ruim, mano. Falou que, tipo, você é babaca de usar faca sem mod operator. Verdade, verdade. Eu sou babaca porque eu não voo aqui no jogo disso aqui. Ah, mas como é que você vai discutir com o Vzombizum se esse cara morreu? Foi a Mimir. Socorro, to fugindo, to fugindo. Eu quero pegar no copo, to fugindo, socorro. Eu matei Zurg, eu matei Zurg, sem meu mod operator. Acho que não foi sem mod operator não, hein. Eu vi que foi. Faz nem sentido o que eu falei. Vou pegar a Hades do cara com o Darkmaner. Caralho. Caralho, o cara, o cara que é de mod operator da Vzb. Eu também que a gente ia pegar no meu helicóptero. Deve ser, deve ser. O cara viu, nossa, eu tenho uma baioneta. Tipo, o Sérgio Cucado. Velho, o cara coloca a Mesh Mine na parede. Meu Deus do céu. O cara tem que, pra morrer nessa Mesh Mine, o cara tem que literalmente encostar na parede. O bagulho, pra pegar sanguinário com a pistola, eu gosto de usar a baioneta. Atrás, Zurg! Toma, coitado! Salvei! Caiu do Crash, chega nos piores momentos. Nossa, cara, coisa escuta na minha frente! Let it go! Ativando o sensor. Ah, é assim! Let it go! Meu Deus do céu! Que ele não mata a mãe desse moleque, velho! Meu Deus, olha essa Mesh Mine que o cara colocou no vizinho! Porra, no vizinho! Você viu a Mesh Mine dele? Que incrível do cara, velho! Eu achei Pogger! O que é que o Mesh Mousa, velho? O Bruno Henrique morreu! Ó, eu não tenho zero! Ô, Thiaguinho, Thiaguinho, chega mais aqui, ó, por favor! Tô preso aqui, por favor! É uma monte de ajuda inimigo acima! Não é esse pique, é o R1! Pra atacar nessa barricada, eu quero passar! Não tem! Ah, não tem? Hum, eu acho que o Dai era uma zero melhor, hein! Não gostou, é só pegar o seu! Fode inimigo acima! Bora fazer assim, ó, no 3, 2, 1, a gente troca, que tal? Chegou a hora! Não! Você acabou de morrer! Triste! Triste! Ah, mano! Ô, na moral, velho! E aí, como é que a gente vai fazer, Mario? O Thiago não vem nunca aqui! O Sinalizador de inserção tática está desativado! Estou bem por aí, que eu morri pra minha faca balística, velho! Ai, eu morri pra sua faca balística também! Ai, eu morri pra sua faca balística também! Seu meu... Ah, eu morri pra sua faca balística também! vídeo-game ativando o sensor eu tenho um objetivo mais simples é o mais simples alô só acaba a balistica o cara anda do olho para o outro atira na frente dele a vitória está próxima encerra e vamos para casa perdendo o bravo o cara não pega nada para poder hackear nada de bom para o segundo round ele podia até especialista também né teria um poggers por fora que o r1 cancela se saber se o cara tiver com especialista que r1 nele ele cancela caralho é um prazer ver você é um prazer ver você é um prazer caralho nem fodendo pela culatra meu deus ele é um nobizinho fez três tios eu não preciso ter jogado a partida pelo amor de Deus se o zaku tivesse com um monte de operator acho que a história seria um pouco diferente se a história seja condenado a repeti-las a cur pelo amor de Deus o cara não viu o marketing de qualquer tipo black cops cold war não tem nem como eu já vi eu já vi já a sua história se eu não sei de cabeça eu lembro que tipo bagulho da sua história se repetir conhece no your history ou seja condenado a repeti-la é eu acabei de falar conheça sua história ou seja condenado a repeti-la ou sua história seja condenado a repeti-la a senhora é um sinalizador de inserção tática aliado desativado nobizinho depois de fazer aquela jogada de naoce eu preciso compensar ruim é comando estabelecer o vante a cima comando estabelecer o vante a cima a posição revelou a repassãoção ao meu nome da minha faca meu deus mano e aí eu puxei foda fiquei bolado com esse filha da punta do caralho usando a desopereita que merda tomara que pegue cancer eu vou eu vou querer saber da sua morte eu vou celebrar a sua morte e o cara só queria jogar videogame hein eu vou no seu enterro da risada do lado da sua mãe e aí o mesmo descarga qualquer facilidade de um processo né ae eu tô sem ser um tempo de tiro acabou com a munição ae eu morri para o negócio do torque eu não vi que o negócio do torque ficou zero do time pelo amor de deus né é zero do time que isso zero do time qual foi não gostou é só pegar é só pegar zero ele tá fazendo isso pra caralho só pra mim na proximidade de zero assistência de ice pack ae é bom criar cal ae o cara pegou sua faca e já fez um double kill oh 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 ajudei ele a pegar a jogada forte da partida na segunda vez ou seja de novo queimando de moda pereta chiaguinho isso não fazia nada se tivesse moda pereta provavelmente ele ia matar mais ainda é velho mas não ia ser jogada na partida não ia ser jogada na partida vocês não aceitam o cara joga sem moda pereta só pra ser aqui da cacá meu deus o cara tá ansioso pra pegar um faivão e ser jogado na partida ele tá ansioso ele tá delirando por esse momento a segurando charlie tomou vocês vão ver uma hora que eu fico parando na frente do cara só pra ele me matar e pegar a jogada da partida e aí tempestade desativada defenda suas posições pô depois te perguntar tu tem quanto é 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 como você é é é é é é que por com de O Marcelo foi jantar e nunca mais voltou, né? Ele já tá na party? Não, né? Que porra! Pela culatra! Ai, que bagulho de tesoura! Pela culatra! Pela culatra! Pela culatra! Mata! Oh, deixa os cara matar! Estou com 15! Estou com 15! Deixa os cara capturar! Capture the flag! Acho que não dá tempo, né? Ou será que dá? Não dá! Agora não dá! É, eu tenho que dar um ruchadão pra pelo menos pegar um vintão bolado! Mentira! Morri! Sempre que quando eu fico pressionado eu morro! Tipo, a partida vai acabar! Vou lá e morro! Olha esse moleque como é que ele é ruim, velho! Teve mal de operei 34 barras 24 horas! Não é isso! Oh, peguei a armadilha! A armadilha é boa, hein! Porra! Ah, vai se fuder! O que você tá me lojando? Morreu pra ameba! Mano, não é possível! Esse cara tem um negócio antes de ataque melee, velho! Minha faca não vai nele! É o Ima! É o Ima contra melee! É, o Ima contrário! Vamo ver quem que vai ser o melhor jogador da face! Ou vai ser eu ou ele, eu acho! Pensei pegar de novo a jogada da face! Ah, meu Deus! Aí, ó, cê vai ver, ó! Ele matou eu! Aí, ele matou outro! Vê, eu tô em choque! Olha isso! Aí, ó! Olha eu parado na frente dele pra ele matar! Ah! Meu Deus, velho! Olha quantos caras matou! Meu Deus! Ele matou seis caras, velho! Um, um foi boost! Um foi boost! Foi eu! Um foi boost, meu Deus! Meu Deus, véi! Todo mundo nasceu ali do lado! Tipo, ele matou os três caras duas vezes! Cada um, não foi? Os meus, os três! Porra, velho! Nossa senhora! 75... Fire in range, foda-se! 75 menos 35 dá quanto? Vários! Não, mas quanto dá? Sem ideia, né? Já volto! Peraí, quita aí, quita aí, Tiago! Quita aí, ou cê não quer quitar? Ah, esse mapa é bom! Ah, bora, bora! Ah, eu não sei, sabe? Eu tô pensando... Será que vale a pena? Acho que falha, né? O quê? A placa de party! Party! Ah, compra! Como é que cê gosta de jogar com esse negócio aí? Que eu prefiro a faca, velho! Eu sei, eu sei! Faca tem duas funções! Faca balística! Balofa! Carregando códigos de invasão! Peguei minha zero! Pronto, ninguém rouba! Peraí, não tem como eu escolher o Rickon! Acho que eu irei escolher o Rickon! Olha que Rickon bonitinho, Tiago, essa cor! Ah, tô fã de Crash! Que isso, pô! Eu tava zoando! Pega o Rickon lá! É meme! Oh! No! Engrossé! Tomo! E aqui! E aí, Johnny! Johnny! O Rickon! Com o mod operator again, Again! Tum! 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 Mano! Que horrível! Muito fácil! Toma! Horrible! Ativando o interferidor Localizações asseguradas, mantenham a conduta Ih, tem dois para o chumar perdido! Tem! Como descobriu! Vai, teamers! Teamers que me dando soco! Caralho, esse é gorila! Pegar no macaco assim... Meu Deus do céu! Para, deixa o backup em paz, mano! Que isso, velho! Mata esse cara! Eu vou adorar a placa! Caralho, obrigado! Não sei se ele ia me matar, mas obrigado! Que isso! Eu quero matar o cara fugido! Eu tenho de vaga! Hehe! Pô, a gente teve isso! Eu nem sei o que ele ia ter! Mata! Ah, matei! Ele estava de Outrider número 6, velho! Não! É muito da hora... O que é o Outrider número 6? É uma arma melee que é a Outrider. É uma figurinha. Cadê a Outrider? Sabe o que do Outrider tem no passe que todo mundo tem? Ah, ele pegou a arma melee. Cadê o Crash, Vazlão? Mesmo Crash. Olha isso, Zaku. Pega essa arma. Pega essa arma. Me dá o Crash. Eu tô com 10. Não tem arma aqui. Pega aqui. Pega aqui no chão. Outrider número 6. Agora corre, corre. Eu já usei. Eu vi o John Wick que tá usando. Inimigo abatido. É, Tiaguinho. Crash. Please. Please. Tem munição? Não tá pica, velho. Que foda. Tem munição? Ah, verdade. Caralho. Fodeu. Jogar de Splitfire com 3x. Foda-se. Mas morri. O cara esgaliu, velho. Eu tô de Battle. Agora que eu não tenho. Meu Deus. Quando der a virada do mapa. Será que... Ai. Não morre. Teameate. Isso é muito ruim. Você morreu pra ele. O cara tá de 3x no Streetfire, velho. O cara matou ele. Eu tô usando essa arma. Porque, né. Tá de Machado. Mas não desculpa, não. Desumano. Ih, caralho. Ih, calma. É, eu tô jogando de Splitfire com 3x. Que foda-se. Eu sou um psicopata mesmo. Ah, é level 5, velho. É level 5. Eu não posso nem tirar. Aprendendo aí daqui. Isso é coisa de câncer. Mas pubeirice, hein. Esse que eu toco aqui do... Matei, matei. É, esse que eu toco aí. Esse que eu toco aí. Ele veio rushando, tipo. Fazendo zigue-zague. Pra eu errar pra cabelo. Eu nem atirei. Só esperei ele chegar perto e deu uma porrada. Pô, jogar de Splitfire em 3x é foda, hein, clã. Caralho. Fodeu. Não tem oportunidade na minha classe. Eu acho que é meta agora. Peguei outro helicóptero. Acho que eu vou soltar nesse round. Ah, não tem um pão. Não tem um pão. Quando virar o round, será que eu vou ter munição? Acho que vai. Ah. Ah. Graças a Deus. Peração da Deus. Pô, gente. Sei lá, hein, mano. Pai louco, velho. Pai roi, 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 roi. Nessa hora que eu fiquei sem munição, eu fiquei implorando pro Thiago. Ai, ó. Tô tentando recarregar velho Caralho, meu Deus, sensibilidade em 20 velho Eu fiquei desesperado, fiquei caralho, Thiago, socorro Socorro Solta o helicóptero não, solta o helicóptero, se tiver não solta não Não, não vou soltar não 0 a 0, dá um... Ó de ouvida do outro lado Ai, o cara da faca Quase eu morri Morri não, tá tranquilo, tá tranquilo Implacável, Jesus, socorro Socorro Ai, o cara da faca Ai, é battery É eu, é eu Morri, ai Tomar uma baterizada na cara É triste Toma bandeira não, toma bandeira não Ai, o cara O cara veio rushando pra mim com essa porra velho que eu fui adiando no meu face Eu tenho um chato Eu tô aqui dois anos, deixa eu desculpar rápido Ele tá morto Hyper Ameaça eliminada Ameaça eliminada Vant disponível para envio Já era Ah, é brutal Brutal Ah não, Hugo Hugo, não Ah, eu tô implacável Eu tô implacável Eu tô implacável Ah, mudeu Não, dá tempo, dá tempo Relax, dá tempo Mais dois Se a gente conseguir Zaku, eu tô Muito bom Ai, ataquei o helicóptero sem querer Fui tacar vant Mas como esse jogo, né Sem munição É, gente, acho que é o meu fim Eu tô sem munição Peguei uma cordite Quem que tá matando? Ah, não Dá tempo, não pega a bandeira não Não pega a bandeira não Pega a bandeira não Zurg, saca um vinte, né Esse é meu, esse é meu Por favor Ah Eu tô brutal, eu tô brutal Eu também Mata, mata 26, 26 Calma 26 O cara é vindo Helicóptero do caralho Foi, foi eu sem querer Desculpa, gente Helicóptero maldito Primeiro, agora cê tá vendo Por que que eu odeio essa porra Pera aí, deixa eu matar, deixa eu matar Eu, 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 não, mata Matei Ah, meu Deus, eu vou morrer Eu também tô no string Ah Boa, Zurg Boa, Zurg Asegurando o bravo Crash destruido Calma, eu sei ponto Ainda dá Ainda dá É, acho que falta só um Acho que falta só um Oi Deus, Deus, Deus Thiago, não mate Não mate, please Thiago, Thiago, sério Por favor, por favor Esse cara tá me atacando Por que que eu fico olhando, porra Você tava com o string também? Ah, agora eu morri Ah, não, assistei, seu Hugo Foi você, né? Ah, foi Ele matou o cara de novo Nuclear Ai Agora eu preciso É meia hora É meia hora Preciso pegar Não, eu não posso morrer Matei Ai, implacável Pelo menos um Incontrolável, quer dizer Tomando o bravo Mais um incontrolável Mais um incontrolável Mais um incontrolável 3 Nuclear 3 Nuclear 3 3 Agora eu meia Desbastalha por incontrolável Valeu Já estou com 5 Ai, ai que tensão Johnny Wicks, cofudo Ele quitou? Ele quitou? Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar Não Bravo, assegurado Não, ai, eu dou um Ai, eu tenho um Ai, eu tenho um instric também, né? Agora cada um por si Já estamos com o incontrolável, já? Eu também estou com o incontrolável Estou pegando um monte de incontrolável aqui Moleque, eu não quero morrer, mas nem fudendo Ai Assegurando o arco Respirar 3 Nuclear 3 Nuclear Ah, eu taquei sem querer Eu estava atacando o Vanty R Vanty R embaixo do meu Mais um incontrolável Meu Deus, quanto incontrolável Não pega a bandeira Deixa os caras pegarem a bandeira Um, explodeu Mais um incontrolável Ai, ai, meu Deus, eu não sei quanto incontrolável eu tô Só sei que eu estou com muito Muito incontrolável 3 Nuclear Vai Hugo 3 Nuclear Eu dei sem bala, eu ganhei no choco Ai, não, eu dei sem bala, eu dei sem bala, meu Deus Acabou a partida Caralho, essa foi muito gold 3 Nuclear Eu vou clipar muito Eu vou clipar muito Double nuclear Double nuclear 3 Nuclear GG boy GG Jogo nem skill Ai, eu não tinha vindo Nossa, cara é muito É Bem amado Nossa, puta que pariu velho Caralho, essa parte foi muito boa Vamos, vamos Vamos Eu tinha dois helicópteros pra soltar Eu não vou soltar dois helicópteros Eu soltei sem querer Eu tava soltando o Vantierre Porque aí embaixo O helicóptero fica em cima Aí tem o Vantierre embaixo Aí eu apertei Eu apertei, eu tava desesperado né Eu apertei duas vezes o setinha de baixo Aí eu ataquei o helicóptero O tricolor Uuuu Deixa eu ver quantos que... Cadê, cadê? Peguei 10 incontrolável nessa batida Tô com 12 incontrolável Você tá com quanto? Deixa eu olhar O meu não abre pro S5, né? Quita, quita Eu resolvi isso, por favor Quita Não, não Consegui ver aqui Não Incontrolável Tchau